Fala pessoal, o Silveira aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões e hoje irei falar com vocês a respeito do CDB do PicPay, onde você pode estar investindo a partir de R$1,00, tá galera? É isso mesmo, então fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês quanto vai render o CDB do PicPay se você investir a curto, a médio e também a longo prazo, ok? Então fica comigo até o final desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos relacionados a cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, tá? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar em trazer conosco e tirar também todas as suas dúvidas com os demais participantes a respeito de cartões de crédito e contas digitais. Então após esse vídeo, corre lá e aproveite tudo de forma totalmente gratuita para você. Bom galera, o PicPay está notificando vários clientes a respeito do seu investimento a partir de R$1,00 no CDB, é isso mesmo. E existem também três períodos aí de investimento no CDB, né? Que é o curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ou seja, quanto mais você deixar seu dinheiro no CDB do PicPay, mais rendimento vai ter no final do prazo. E sem enrolação, já deixa aí seu like e tá aí na tela para você conferir essa tabelinha que o PicPay está enviando para alguns clientes através de e-mail. Investimentos a partir de R$1,00. PicPay. Veja como aproveitar melhor o seu dinheiro. Você já conhece nossos CDBs? Invista a partir de R$1,00. Veja como o seu dinheiro pode render. E aqui tem galera, o período e a taxa, né? Se você investir durante três meses, você vai ter 103% de rendimento do CDI, tá? Se for seis meses, você vai ter 105% do CDI. Se for 12 meses, o rendimento do CDI vai ser 110%. Agora, se você investir no CDB do PicPay no período de 24 meses, o CDB pode chegar a 114% do CDI, galera. Isso mesmo. E a longo prazo, você confere aqui outra tabela, tá? Por exemplo, se você investir no CDB do PicPay por dois anos, o valor investido aqui, por exemplo, é R$1.000,00. Pode render até R$338,72 no período de dois anos, tá? Se você investir por um ano, R$1.000, você vai ganhar R$151,13 no final de um ano. Aqui no curto prazo, pessoal, se você investir por seis meses, R$1.000,00, você vai ganhar R$69,48 no final de seis meses. E agora, se for no curto prazo, que é no caso três meses, você vai investir R$1.000,00, você terá um rendimento aí de R$34,16, tá? Isso se for no período de três meses. E aqui abaixo, pessoal, eu falo o seguinte, essa é uma simulação aproximada do valor bruto, com base na taxa do CDI, equivalente a 13,65% ao ano, no momento que esse informativo foi criado, e na data do vencimento desse CDB, sem considerar os impostos, tá? Então tá aí, pessoal, essa é a tabelinha do CDB do PicPay, informando a respeito do período de investimentos, né? A médio, curto e longo prazo, com rendimento e taxas do CDI. Então esse é o e-mail que o PicPay está enviando para vários clientes a respeito do seu novo CDB, onde você pode investir a partir de R$1,00, e esse valor já começa a render a partir de 103% do CDI, tá, galera? E agora, antes de estar finalizando esse vídeo, me conta aqui abaixo. Você já investiu no CDB do PicPay? E a respeito dessa função construir limite no PicPay, você já foi notificado? E o cartão de crédito, você já tem? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que isso é muito importante para a nossa comunidade. E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita, e tirar suas dúvidas, e também passar o seu conhecimento para os nossos demais participantes, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho